os bolsonaristas não entenderam ainda o ele não é incrível não é eles estão comparando ele não com o ele sim se fossem duas coisas simétricas e opostas mas não é o ele sim é a manifestação em relação a um candidato é uma manifestação conjuntural é uma manifestação de momento daqui a cinco dez anos esse esse ele sim terá sido esquecido e o próprio bolsonaro já não significará mais ninguém ainda que ele seja o presidente da república por um tempo é diferente do movimento suprapartidário do ele não que não tem a ver com o bolsonaro tem a ver com a consciência feminina com a consciência da mulher com a consciência dos direitos civis é interessante isso porque porque quem participou do ele não usa do bolsonaro amanhã ou depois o que fica fica aquele momento onde nós afirmamos direitos da mulher e a maioria ali era mulher o ele sim a maioria era homem embora tivesse também muita mulher mulher mas a questão é que você ir no ele sim significa ir contra a história significa pedir que se tire direitos da mulher isso não vai acontecer é isso não vai acontecer as mulheres só vai ganhar direito então portanto vai ficar o ele não quando daqui um tempo se perguntar o que foi o ele não foi um movimento de afirmação dos direitos da mulher que agora são vigentes isso é que se vai contar e aí vai se dizer e aproveitou-se aí o candidato tinha um candidato lá que xingava as mulheres e tal e se aproveitou daquele momento para afirmar os direitos enquanto que se perguntar daqui a dez anos o ele sim é muito provavelmente que nem tenha sido registrado porque é um evento de campanha enquanto que o ele sim é um evento da história talvez isso também seja interessante para instruir a garotada como a história né se transforma em historiografia muitas vezes a gente pensa que a história é só a historiografia quer dizer aquilo que contam os historiadores é o que é a história mas quem está vivendo a história sabe que ela ela ganha um aspecto quase que ontológico né parece que ela própria diz para o historiador não adianta você não vai escrever o que quer você vai escrever o que eu mando e o ele sim o historiador não vai escrever sobre ele porque vai ficar dentro daquilo que a gente chama de da conjuntura do momento vai ser um evento dentro da campanha de um determinado candidato e vão ter eventos muito mais significativos que esse porque é um evento que não pede nada né é agora o ele não é um evento que não só pede mas como ele pede aquilo que já está na lei portanto ele está no curso da história portanto ele tem uma força né de chamar atenção para que os historiadores escrevam dele e a história então se consubstancia em historiografia é muito interessante notar isso né eu não havia notado esse poder da história né se não fosse pelo ele sim né ou seja o ele sim tem tanto poder sobre isso tem tão pouco poder sobre a história que ele me revela o quanto ele não vai ficar é é como a ideia do fora color né quer dizer fora color ficou com o nome do color mas ninguém lembra mais do color a gente se lembra só daquele momento que teve o primeiro impeachment aquele movimento que firmou né uma legislação para se tirar um presidente e é isso ele não é isso o ele não é um movimento histórico vai ficar dentro dos grandes movimentos de direitos das mulheres e ele sim não vai ficar felizmente não vai ficar nem como vergonha daquelas mulheres que pediram perder direitos porque não vai ser lembrado com o movimento das mulheres é isso gente